Noé avisou que o dilúvio viria. Noé deixou bem claro o que aqui ia acontecer. Noé alertou aquele povo. Ninguém quis ouvir Noé. Com certeza criticaram Noé, zombaram de Noé, foram sarcásticos com Noé. E na hora certa o dilúvio veio e quem ouviu a voz de Deus, quem seguiu o que Deus mandou, foi protegido e livre daquele mal. Deixem as pessoas criticarem você. Deixem as pessoas falarem. Continuem fazendo sua missão aqui nessa terra. Fazendo o bem, se olhar a quem? Amando o teu próximo e falando do amor de Jesus. E não só falando, o que falar é fácil, mas pondo em prática o amor de Jesus, o amor do Mestre. Faça a tua parte. Deixe as pessoas zombarem de ti. É assim mesmo. Quanto mais zombam de você, quanto mais escarnecem de você, quanto mais lhe perseguem, quanto mais procuram problema com você, quanto mais invejam você, quanto mais te perseguem. É sinal que és Jesus purinho na tua vida. Isso é Bíblia, tá escrito. Você tem a presença de Deus, você tem luz. Veio diretamente do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai incomodar. Supere e prossiga. Quando o dilúvio vier, eles vão ficar. E você sim vai viver o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Fizeram o que fizeram com Noé, mas não viveram o que Noé viveu. Continue fazendo a sua parte. Viu? As águas, porque Deus é fogo consumidor. As águas, as águas vão lavar, do trono de Deus vão lavar da sua vida todo o mal. As águas do trono de Deus, porque Ele é a água que purifica, vai limpar todo o mal dos seus caminhos. Quem tá zombando, quem não tá acreditando, infelizmente, vai ter o mesmo fim que aquele povo que zombou do homem de Deus teve. Esse é o fim de todos os escarnecedores. Fruta podre cai sozinha. Você não vai precisar fazer nada. Só continue fazendo a sua parte. Quanto a eles, deixa com o papai. Deus te abençoe.